As Canções que Você Fez Pra Mim As Canções que Você Fez Pra Mim Lembrando, né? Facebook ponto com barra Dudu Braga Oficial, Instagram arroba Dudu Braga dois, o Twitter também arroba Dudu Braga dois, vai mandando sua mensagem pedindo a sua música, fazendo sua pergunta num segundo com um segundinho que é sempre muito bacana. Hoje a gente vai ter a participação do ouvinte aqui, claro, que mandou uma gravação pra gente, fez uma pergunta muito legal, no primeiro segundinho a gente vai tá junto com ele aí. E pra começar, vamos começar como devemos, com muitas e muitas emoções. Bom dia. Eu te amo As canções que você fez pra mim, agora nós temos o primeiro segundo com segundinho de hoje aqui na nossa Gengadeira FM. Todo mundo ama. Com o segundo com segundinho, o filho do rei. Olá Dudu, tudo bem? Eu me chamo Derbson Frota de Tianguá, Ceará. Primeiramente eu gostaria de dizer que é uma satisfação inenarrável estar participando do seu programa. Bom, a pergunta é o seguinte, qual foi o momento em que você sentiu mais forte a presença do amor do seu pai na sua vida? Derbson, amigo, um abraço meu irmão forte pra você aí no coração, viu? Obrigado pela participação junto conosco aqui. Rapaz, qual foi quando eu senti o maior amor? Olha, meu pai é um cara que exala amor mesmo, sabe? Acho que com o que ele trabalha, com as pessoas, ele é um cara que o que norteia a ele realmente é esse sentimento, o amor. E não de forma banal, né? Não tô falando isso de forma banal, de forma piega, não, de maneira nenhuma. Aliás, toda a minha família, né? Graças a Deus, minha mãe também era assim, sempre norteada pelo amor, pelo amor ao próximo, pelo respeito, pela humildade. Esses sentimentos, né? O amor é composto de vários outros sentimentos também, né? A simplicidade que ele tem, na forma como ele vê as coisas, como ele age. Um cara que sim é ambicioso, mas ambicioso no ponto certo, na medida correta. Porque a ambição não é ruim. Claro, a ambição é o que nos move. E claro que a ambição desmedida, sim. Essa é ruim. Acho que a vez que eu mais senti o amor do meu pai, caramba, tem tantas histórias de amor. Tem uma história muito bonita do meu pai. Meus pais já eram separados e minha mãe descobriu que tava doente, né? Depois de muitas tentativas, quimioterapias. E chegou uma hora que a gente entendeu que não tinha mais jeito. Minha mãezinha nisse. Meu pai tava casado com a Miriam, naquela época. Na verdade, já tinha se separado da Miriam. E deram a notícia pra ele nos Estados Unidos, onde ele tava, que falou Olha, Roberto, a sua ex-mulher, a Nisse, não tem mais como ficar aqui conosco, né? E meu paisão largou tudo lá, né? Nos Estados Unidos e veio ficar com ela. Veio ficar com ela e foi interessante porque minha mãe já tava em crise. E ele chegou, veio direto do aeroporto pro hospital. Minha mãe o viu. E depois disso, quando acordou no dia seguinte, teve que ser sedada e faleceu. Lembrando que eu tô falando de uma ex-mulher do meu pai. Minha mãe já não era mais casada com o meu pai. Eu acho que isso diz tudo, né, Darbson? Não tenho muito mais o que falar e, a não ser tocar a música dela, a música dele, que ela, perdão, mais gostava. Que é Amada, Amante. Obrigado, irmão. Dudu Braga fez um show sensacional, maravilhoso. Tá ao lado da sua mulher, a Valesca. Quantos anos? Juntos. Onze anos, Amorim. Onze anos, Valesca. Onze anos, onze anos. Onze anos e meio? É. Isso aí, isso aí. Onze anos e meio já. Que legal. Como é que vocês se conheceram? Eu trabalhava em uma faculdade. Ele gosta de contar essa parte. Eu trabalhava, ela trabalhava na FMU. Eu tenho um programa de rádio, né, Mauri? E eu fui pedir um patrocínio lá. Pro doutor Edivaldo, pra doutora Labib. Edivaldo Alves da Silva e doutora Labib. Querido doutor Edivaldo, querida Labib. Fui pedir. E ela trabalhava na presidência. E aí eu sempre, eu costumo brincar, né, Mauri? A Valesca trabalhava na presidência. Trabalhava com a doutora Labib. E aí eu costumo dizer assim, que eu fui procurar um patrocínio, uma grana e escolher uma despesa. Mas a gente faz isso por amor, né? É isso mesmo. Foi procurar dinheiro, achou uma forma de gastar muito dinheiro. Mas eu gasto com muito prazer. Quem é esse menino lindo? Nosso sobrinho, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo. Tudo legal? Tudo. Você gostou do show? Gostei. Muito? Muito mesmo. Dudu, vem cá. Obrigado. Você fez o show, teve uma parceria, uma canja do teu pai dentro do teu show, não é? Foi muito legal. E eu acho que tá indo muito bem o teu grupo. Fala um pouquinho dele olhando pra minha câmera. Vamos lá. Você enxerga até quanto? Eu tenho percepção de luz, assim. Eu consigo ver um pouquinho da percepção de luz, mas eu não consigo ver imagens, nem vultos, né? Eu sou deficiente visual, né? Como é que você soube que a Valesca era tão bonita? Ah, eu tenho meus informantes, né? O deficiente visual funciona com o informante. Me conta sobre a Valesca, é isso? Claro, né? Só que cada um tem seu gosto pessoal. Eu tô entrando numa fria, eu tô entrando numa boa. É, que é legal, né? Vai que você tá entrando numa boa. Mas aí a gente também dá aquele toque, ó. Fala com respeito porque eu estou apaixonado, então, por favor, uma descrição bem respeitosa. Ótimo, ótimo. Ah, mas é assim, Amorim, a gente... Eu, o Alex Capela, o... Você é produtor da banda. É, eu sou baterista. Na verdade, o meu arranjador, né? O Fernando Miata, que é o guitarrista. O Alex, que é o vocal, o querido Alex, canta muito. O Juninho Crispim no baixo. E isso surgiu porque eu faço palestras, né? De inclusão da pessoa com deficiência. Deficiência visual. Deficiência visual. Uma palestra que se chama É Preciso Saber e Viver. E eu falei, poxa vida, por que eu que toco bateria há tanto tempo, por que eu não termino a palestra tocando? Né? Entendi. E músicas do Paizão. Eu já tive bandas de clássicos do rock, já fui produtor musical, já produzi o Padre Marcelo, fiz um monte de coisa. Pô, e deu tão certo que a gente resolveu, né? A gente fez umas palestras com show, que a gente resolveu... Poxa, fazia um show inteiro tocando as músicas do Paizão em rock and roll. E aquilo que eu te falei antes, né, Mauri? O Paizão é um tremendo do roqueiro. E como? Né? Claro. Ele ficou muito mais conhecido como cantor romântico, né? Mas a Jovem Guarda era o rock and roll da época. É verdade, é verdade. As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você. E as rosas que cobriam nossa estrada, perderam a vontade de viver. Eu já não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. As coisas que eram nossas se acabaram, tristeza e solidão é o que restou. As luzes das estrelas se apagaram, e o inverno da saudade começou. As nuvens brancas se escureceram, e o nosso céu azul se transformou. O vento carregou todas as flores, e em nós a tempestade desabou. Eu já não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Mas não faz mal, depois que a chuva cair, outro jardim um dia, há de reflorir. É preciso saber viver, é preciso saber viver. Quem espera que a vida, seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho, você deve retirar, numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver Saber viver